O Norte contra o Sul Irmão contra irmão A Guerra Civil Americana é a mais sangrenta de sua história. A vitória vai exigir muito mais que poder de fogo no campo de batalha. Tecnologia Comunicação Logística O que acontece por trás da linha de combate é que vai decidir essa batalha pelo futuro da América. A Saga dos Estados Unidos Fogo Guerra Civil